Mês de junho, mês da Copa, friozinho na serra, adega Dom Bistrô com muito carinho, nós somos apaixonados por vinho recebendo vocês. E nesse mês fizemos uma parceria especial com a Miolo, o Bruno selecionou alguns rótulos imperdíveis para a gente brindar e curtir a Copa com produção brasileira de qualidade. E não podíamos deixar de falar do Merlot Terroir, que é algo imperdível. O Bruno vai comentar com vocês, né Bruno? Gostamos muito. Merlot Terroir, um dos tops da Vinícola Miolo, um vinho muito complexo, aromático, com notas de frutas maduras, especiarias, um vinho de médio corpo, que acompanha muito bem as carnes de caça, as massas também, com o molho mais encorpado, tá? Então vai aí a nossa dica também, Merlot Terroir, da Miolo, adega Dom Bistrô, a sua adega na serra. Júlio, e aí? Vamos atender os nossos clientes com esses vinhos? Vamos atender, vamos fazer o melhor para eles nessa Copa. Vem para cá, vem curtir com a gente que vale a pena. Lembrando que nesse mês de junho, nós estamos com uma promoção especial, que a Miolo, em parceria com o Dom Bistrô, está fazendo, que na compra de três garrafas da Miolo, você preenche o cupom e concorre a um decanter, né Bruno? Bacana, personalizado, enfim. Vamos vir para cá para a gente curtir e levar as garrafas para casa, né Bruno? Como é que é esse decanter? É um decanter de uma importadora, de parceira nossa, tá? É um cristal boêmia, né? Um decanter de um litro e meio, muito legal, vale a pena. Vem para cá, vamos curtir.